Oh Senhor Jesus, abençoa que cada pessoa que for ouvir essa canção possa ser impactado assim como eu fui impactada ao ouvir, oh Deus que essa música possa trazer refrigério, que essa música possa trazer cura que a Tua Palavra seja ministrada em cada coração através dessa canção sobre as famílias, sobre os lares, em nome de Jesus é o que eu te peço Senhor Oi pessoal, eu estou aqui em Boston gravando a minha nova canção, meu novo single Coração Guerreiro Essa canção é linda, é uma canção que me impactou muito eu tenho certeza que vai impactar a sua vida é onde eu serei honrado o ferido é da saúde da saúde serei restaurado eu não sei o que você está dizendo em todo isso, mas você está super impressionante ita saúde Tchau.